Dedicado a Howard Phillips Lovecraft Conto um conto apresenta De Robert Block O Errante das Estrelas Narração Marcelo Fávaro Eu sou o que digo ser Um escritor de ficção bizarra Desde a mais tenra infância Fui escravizado pela enigmática fascinação do desconhecido e do indecifrável Os medos sem nome Os sonhos grotescos Os caprichos mórbidos e quase intuitivos que assombram nossas mentes Sempre causaram em mim um prazer potente e inexplicável Na literatura, tenho caminhado pelas trilhas da meia-noite com Poe Ou furtivamente andando pelas sombras com Mekken Esquadrinhando os reinos das estrelas horrendas com Baudelaire Ou imerso na loucura interna Um talento medíocre em esboços e trabalho com Crayon Levou-me a tentar rudes pinturas Envolvendo os habitantes alienígenas nos meus pensamentos mais noturnos O mesmo tipo soturno de intelecto que atraiu-me na arte Interessava-me nos obscuros reinos da composição musical As melodias sinfônicas da suíte dos planetas E coisas do gênero eram as minhas favoritas Minha vida interna logo tornou-se um banquete macabro De horrores sobrenaturais e irresistíveis A minha experiência mundana era comparativamente morna Conforme passava o tempo Encontrei-me caído cada vez mais na vida de um recluso pobretão Uma existência tranquila e filosófica Entre um mundo de livros e sonhos Mas um homem tem de viver Por natureza constitucional e espiritualmente averso ao trabalho manual A princípio eu fiquei confuso diante da escolha de uma vocação adequada A depressão complicou-me as coisas a um grau quase intolerável E por um certo tempo estive perto do total desastre econômico Foi então que decidi escrever Procurei uma máquina de escrever gasta Uma resma de papel barato E alguns papéis carbono Que melhor campo se não os reinos infinitos da imaginação colorida Poderia escrever sobre horror, medo e sobre o enigma que é a morte Pelo menos, na insensibilidade de minha falta de sofisticação Era isto que eu tensionava Minhas primeiras tentativas logo convenceram-me de Quão completamente eu havia falhado Triste e miseravelmente Não havia atingido minha meta aspirada Meus vívidos sonhos no papel Tornavam-se amontoados sem sentido de adjetivos poderosos E não encontrei palavras comuns para expressar o terror Aquele terror maravilhado do desconhecido Meus primeiros manuscritos eram documentos miseráveis e fúteis As poucas revistas que utilizaram tais materiais Foram unânimes em sua rejeição Mas eu tinha de viver De forma lenta, mas constante Comecei a ajustar o meu estilo às minhas ideias Laboriosamente experimentei com palavras Frases, estruturas de sentenças Era um trabalho E um trabalho duro Logo aprendi a me esforçar Todavia finalmente uma de minhas histórias foi bem recebida E então uma segunda Uma terceira e uma quarta Logo tive de começar a dominar os truques mais óbvios da área E o futuro enfim parecia mais brilhante Foi com a mente menos carregada que voltei a minha vida de sonhos E aos meus amados livros Minhas histórias rendiam-me um viver um tanto apertado E por um tempo isto foi o suficiente Mas não por muito tempo A ambição, essa ilusão eterna Foi a causa de minha ruína Almejava escrever uma história real Não do tipo estereotipado e efêmero que aparecia nas revistas Mas uma obra de arte real A criação de uma obra prima assim tornou-se meu ideal Eu não era um bom escritor Mas isto não se devia totalmente aos meus erros no estilo mecânico A verdade A falha estava no meu assunto abordado Vampiros, lobisomens, carniçais, monstros mitológicos Estas coisas constituíram um material de parco mérito Imagética de lugar comum Tratamento adjetival corriqueiro E um ponto de vista prosaicamente antropocêntrico Eram os principais detrimentos na produção de uma boa história bizarra Devo buscar novos assuntos Material de tramas verdadeiramente incomum Se pelo menos pudesse conceber algo que fosse teratologicamente inacreditável Ansiava aprender as canções que os demônios cantam Quando rodopiam entre as estrelas Ou ouvir as vozes dos deuses mais antigos Quando sussurram seus segredos ao vazio ecoante Almejava conhecer os terrores do túmulo O beijo das larvas em minha língua A fria carícia de uma mortalha apodrecida sobre o meu corpo Tinha sede Sede do conhecimento encontrado nos poços de olhos mumificados E queimava pela sabedoria conhecida apenas pelo verme E então poderia de fato escrever E ter minhas esperanças genuinamente realizadas Busquei uma forma Busquei uma forma Quietamente comecei a trocar correspondências com os pensadores e sonhadores isolados De todo o país Havia um eremita nas colinas a oeste Um sábio nas florestas ao norte Um sonhador místico na nova Inglaterra Foi deste último que aprendi sobre os antigos livros que detêm estranha sabedoria Ele citava reservadamente o lendário Necronomicon E falava timidamente de um certo livro de Eibon Que tinha a reputação de superar o primeiro No caráter totalmente selvagem de suas blasfêmias O místico em si havia sido estudante desses volumes de temor primordial Mas não gostava da ideia de me ver pesquisando longe demais Ele ouvira muitas coisas estranhas Quando o garoto na cidade de Harkham Assombrado pelas bruxas Onde as antigas sombras ainda espreitam e caminham furtivas E desde então havia sabiamente evitado o conhecimento mais sombrio e proibido Após muita pressão de minha parte Ele relutantemente consentiu em prover-me os nomes de certas pessoas Que considerava aptas a ajudar em minha busca Ele era escritor de notável brilhantismo E ampla reputação entre os poucos relevantes E eu sabia que ele estava avidamente interessado no resultado da demanda em si Tão logo sua preciosa lista chegou em minhas mãos Comecei uma ampla campanha postal Para obter acesso aos volumes desejados Minhas cartas atingiram universidades Bibliotecas privadas Videntes famosos E líderes de cultos cuidadosamente ocultos e obscurantemente designados Mas estava fadado ao desapontamento As réplicas que recebiam eram definitivamente inamistosas Quase hostis Ficava evidente Que os falados possuidores de tais conhecimentos Ficaram irritados Com a ideia de seus segredos assim revelados Por um espião estranho Fui subsequentemente alvo De várias ameaças por cada E pelo menos uma chamada telefônica alarmante Isto não me incomodou mais Que a percepção desapontadora de que minhas empreitadas haviam falhado Negativas Invasões Recusas Ameaças Essas coisas não me ajudariam Deveria buscar em outra parte Livrarias Talvez em alguma prateleira embolorada E esquecida completamente pelo tempo Pudesse descobrir o que buscava Comecei então uma interminável cruzada Aprendi a suportar meus numerosos desapontamentos Com uma calma inabalável Ninguém no tipo comum de livraria Jamais parecia ter ouvido falar no Temível Necronômico No maligno livro de Eibon Ou no inquietante Cultes de Gauls A persistência traz resultados Numa pequena e velha livraria da South Dear Bob Street Entre as prateleiras empoeiradas Aparentemente esquecidas Cheguei ao fim de minha busca Ali Seguramente encaixado entre duas edições de Shakespeare Datadas de dois séculos Estava um grande volume negro Com adornos protetores de ferro E sobre ele Em letra maiúscula Manuscrita Estava a inscrição de The Vermes Mysteries Ou Os Mistérios do Verme O proprietário não sabia dizer Como foi que aquele livro Havia chegado a sua posse Anos antes talvez Tenha sido incluído em algum lote Variado de segunda mão Obviamente não estava ciente da sua natureza Já que o comprei apenas por um dólar Ele embalou para mim a ponderosa coisa Bastante satisfeito com a venda inesperada E me deu um satisfeito bom dia Saí apressadamente Meu preciso prêmio sobre o braço Que descoberta Havia ouvido falar antes desse livro Ludwig Prym era o seu autor Que havia perecido na fogueira inquisitorial de Bruxelas Quando os julgamentos das bruxas estavam em seu auge Um estranho personagem Alquimista Necromante Reputadamente um mago Gabava-se de ter chegado à idade miraculosa Quando finalmente sofreu a imolação flamejante Nas mãos do braço secular Dizia ele ser o único sobrevivente Da mal fadada nona cruzada Exibindo como prova Certos documentos embolorados Que o atestavam É verdade Que um certo Ludwig Prym Estava entre os cavalheiros Vassalos de Montserrat Na mais antiga crônica Mas os incrédulos rotulavam Ludwig Como um impostor insano Embora talvez um descendente direto do guerreiro original Ludwig atribuía seu aprendizado feiticeiro Aos anos que passara cativo entre os magos e talmaturgos da Síria E falava longamente dos encontros com gênios e efrets Da mitologia do Oriente Médio Sabe-se que ele passou algum tempo no Egito E existem lendas Entre os derviches líbios Falando dos feitos do velho vidente em Alexandria De qualquer forma Seus dias de declínio foram passados No país flamingo das Terras Baixas Onde havia nascido e onde residia Apropriadamente Nas ruínas de uma tumba pré-romana Erguida na floresta Muito próximo a Bruxelas Ludwig tinha uma reputação de Habitar ali entre um enxame de familiares E com jurações temerariamente invocadas Os manuscritos ainda existentes Falam dele de maneira reservada Como sendo atendido por Companheiros invisíveis E servos vindos das estrelas Os camponeses evitavam a floresta à noite Pois não gostavam de certos ruídos Que ressoavam sobre a lua E muito certamente não estavam ansiosos De ver o que andava venerando Nos velhos altares pagãos Que erodiam em certos bosques mais soturnos Qualquer que seja a verdade Essas criaturas que ele comandava Jamais foram vistas Após a captura de Prim Pelos lacaios inquisitoriais Os soldados perseguidores Encontraram a tumba totalmente deserta Muito embora tenha sido saqueada Nos mínimos detalhes Antes da sua destruição As entidades sobrenaturais Os instrumentos e componentes incomuns Todos haviam curiosamente desaparecido Uma busca nas florestas proibidas E um exame temeroso dos estranhos altares Não adicionou informação alguma Haviam manchas frescas de sangue nos altares E também na roda de tortura Antes do fim das sessões De questionamento de Prim Uma série de torturas particularmente atrozes Falharam em suscitar quaisquer revelações adicionais Do mago silencioso E depois de muito Os exaustos interrogadores Cessaram de tentar E lançaram o envelhecido feiticeiro Numa masmorra Foi na prisão Enquanto aguardava o julgamento Que escreveu as linhas mórbidas E presagiosas de horror Do The Vermes Mysteries Conhecido hoje como Os Mistérios do Verme Como ele fora contrabandeado Para além dos guardas atentos Foi em si um mistério Mas um ano após a sua morte Ele foi impresso em Colony Foi imediatamente suprimido Mas umas poucas cópias Já haviam sido distribuídas em privado Estas por sua vez foram transcritas E embora houvesse uma impressão posterior Censurada e deletada Apenas o original em latim É aceito como genuíno No decorrer dos séculos Apenas uns poucos eleitos Houveram lido ou ponderado Sobre seus conhecimentos Os segredos do velho arquimago São conhecidos hoje Apenas pelos iniciados E estes Se encorajam quaisquer tentativas De espalhar sua fama Ouvidos por certas razões Muito definidas Era isto Em resumo O que eu sabia da história do volume Na época em que ele me caiu nas mãos Como item de colecionador apenas O livro era uma descoberta fenomenal Mas quanto aos seus conteúdos Não poderia fazer avaliação Estava em latim Já que posso falar ou traduzir apenas Umas poucas palavras desse idioma erudito Foi confrontado por uma barreira Tão logo abria as páginas emboloradas Era enlouquecedor Ter tal cofre do tesouro de conhecimento obscuro Ao meu dispor E ainda se encarecer da chave que o abriria Por um momento entrei em desespero Pois estava indisposto a abordar Algum erudito clássico Ou entendido em latim Portanto livro tão horroroso e blasfemo Veio então a inspiração Por que não ir a leste Buscar a ajuda do meu amigo Ele era estudante dos clássicos E estaria menos propenso a ficar Chocado com os horrores Das revelações nocivas de Prim Portanto enderecei a ele uma carta ansiosa E logo recebi a minha resposta Teria prazer em ajudar-me E eu devia apressar-me em ter com ele Capítulo 2 Providence é uma cidade adorável A casa do meu amigo era antiga E esquisitamente georgiana O primeiro piso era uma joia Da atmosfera colonial O segundo Sob antigos telhados de duas águas Que sombreavam a imensa janela Serviam como escritório Para o meu anfitrião E foi ali que ponderamos Naquela noite lúgubre E fatídica de fim de abril Ali Sobre a janela aberta Que contemplava o mar azul Era uma noite sem lua Opressiva e melancólica Com sua bruma Que enchia a escuridão De sombras quirópteras E em minha mente Ainda posso vê-lo O minúsculo aposento Iluminado por lampião Com uma grande mesa E cadeiras de espaldar alto Prateleiras delimitando as paredes Manuscritos estocados Em arquivos especiais Eu e meu amigo Sintamos a mesa Com um misterioso volume Diante de nós Seu perfil magro Jogava uma perturbadora sombra Na parede E o seu rosto de cera Era furtivo A luz pálida Havia um inexplicável Arde e portentosa revelação Bastante perturbador Em sua potência E eu pressentia A presença de segredos Querendo ser revelados Meu companheiro Também o detectara Longos anos De existência ocultista Havia aguçado Sua intuição A um espantoso grau Não fora o frio Que o fizera tremer Ao sentar na cadeira Não foi a febre Que fez seus olhos flamejarem Como fogos incrustados Como joias Ele sabia Mesmo antes de abrir O amaldiçoado tomo Que este era malévolo O cheiro embolorado Que sabia daquelas páginas antigas Carregava consigo Os miasmas da tumba As folhas estavam mordidas De traças nas bordas E os ratos Haviam ruído O couro da capa Ratos que talvez Tivessem uma comida Mais sórdida Como ração comum Havia contado ao meu amigo A história do volume Naquela tarde E desembrulhado o tomo Em sua presença Sentia então Que ele estava ávido Ávido e disposto A uma tradução imediata Mas agora Punha dificuldades e objeções Não seria sábio Insistia a ele Aquele era um conhecimento maligno Quem poderia dizer Que segredos temidos Até pelo demônio Continham naquelas páginas Ou que males Poderiam cair sobre o ignorante Que buscasse brincar Com seu conteúdo Seria bom não aprender tanto E homens já haviam morrido Por exercer a sabedoria Pútrida Por aquelas folhas Que continham Meu amigo Implorou-me Para abandonar a busca Enquanto o livro Ainda persistia Sem ser aberto Pedindo-me Que buscasse minha inspiração Em coisas menos insalubres Eu fui um tolo Desfiz suas objeções Com palavras rápidas Vãs e vazias Eu não tinha medo Que pelo menos Contemplássemos Os conteúdos De nosso prêmio Comecei a virar as páginas O resultado Foi desabonador Era afinal de contas Um volume de aparência comum Folhas amareladas E apodrecidas Cheias de texto Em latim Escritos com letras negras Isto era tudo Sem ilustrações Nem desenhos alarmantes Meu amigo Não conseguiu Resistir mais Ao fascínio De tal Gloseima Bibliófila Num momento Estava olhando Por cima do meu ombro Com atenção Ocasionalmente Murmurando Trechos de frases Em latim O entusiasmo O dominou Finalmente Agarrando o precioso Tomo com as mãos Sentou-se próximo A janela E começou a ler Alguns parágrafos Aleatórios De vez em quando Traduzindo-os Para o inglês Seus olhos Cintilavam Como a luz Feral Seu perfil Cadavérico Ficou mais tenso Conforme esquadrinhava Aquelas runas Mofadas As sentenças Trovejavam Numa terrível litania E então Decaíam Em tons Abaixo De um sussurro Conforme sua voz Ficava tão suave Quanto o similar De uma víbora Compreendi apenas Algumas frases Aqui e ali Pois Em sua introspecção Ele parecia Havê-lo Esquecido de mim Estava lendo Algo sobre Feitiços E encantamentos Lembro de alusões A certos Deuses Da adivinhação Como o pai Wig O sombrio Han E Biates De barbas De serpente Senti calafrios Pois Já conhecia Esses nomes Antigos Mas Sentiria Ainda mais Calafrios Se ao menos Soubesse O que estava Para acontecer A coisa Aconteceu Rápido Subitamente Ele voltou-se Para mim Com grande agitação E sua voz Empolgada Num tom Estridente Perguntou-me Se eu lembrava Das lendas Da feitiçaria De Prim E das histórias Dos servos Invisíveis Que ele ordenava Que descessem Das estrelas Assenti Pouco compreendendo A causa De seu súbito Frenesi Ele contou-me Então a razão Ali Num capítulo Sobre familiares Encontrara Uma oração Ou feitiço Talvez O mesmo Usado Por Prim Para convocar Seus servos Invisíveis De além Das estrelas Deixe-me Ouvir O que ele Lia Sentei Ali Parvamente Feito Um tolo Ignorante E estúpido Porque eu Não gritava Tentava Escapar Ou arrancava Daquele Monstruoso Manuscrito De suas mãos Em vez Disso Sentei Ali Sentei Enquanto Meu amigo Numa voz Rebentando De empolgação Antinatural Lia em latim Uma longa E sonorosamente Sinistra invocação Tive Magnum Inominandum Signa Estelarum Nigrarum Et Bufodiá Formis Sadokwai Sigilum Ritual Graznante Prosseguiu E então Alçou o voo Nas asas De um horror Medonho E notudo As palavras Pareciam Contorcer-se Como chamas No ar Queimando Meu cérebro Os tons Trovejantes Soavam Ecos No infinito Além da Mais distante Das estrelas Pareciam Estar E passar Por entre Portais Primevos E Adimensionais Buscando Um ouvinte Para convocá-lo A terra Seria tudo Aquilo Uma ilusão Não parei Para pensar Por nada Pois a invocação A convocação Involuntária Foi respondida Mal a voz Do meu companheiro Se calara Naquele pequeno Aposento Veio o terror O aposento Ficou frio Um súbito Vento Gritou Pela janela Aberta Um vento Que não era Da terra Trazia um mal Que balia De longe E com esse som A face Do meu amigo Tornou-se Pálida Uma pálida Máscara Branca De horror Recém-desperto E então Houve um rachar Nas paredes E o peitoril Da janela Ruiu Diante dos meus olhos Arregalados Daquele nada Além da abertura Veio uma súbita Explosão De gargalhada Lúbrica Uma risadaria Histérica Nascida Nascida da loucura Completa As mãos As mãos no ar vazio E a luz Do lampião Vi suas feições Contorcerem-se Num esgar De agonia Insana Um momento Depois Seu corpo Ergueu-se Do chão Sem que nada O estivesse Segurando E começou A torcer-se Pra trás Num ângulo Capaz De quebrar-lhe As costas Um segundo Mais tarde Veio o nauseante Som de ossos Ossos Quebrados Sua forma Pregados Naquela Espantosa Cena Meu amigo Agora Estava Guinchando Seus gritos Misturavam-se A exultante E atroz Gargalhada Que vinha do ar Vazio E seu corpo Pendurado Pendulando No espaço Mais uma vez Contorceu-se E brotou Sangue De seu pescoço Rasgado Esguichando Como se De fosse Esguichando Como se De uma fonte De rubis Esse sangue Jamais Alcançou O chão Parou No meio Do ar E a gargalhada Cessou Substituída Por um Nojento Ruído De sucção Imerso Num novo E acelerado Horror Percebi Que o sangue Estava sendo Drenado Para alimentar A invisível Entidade Do além Que criatura Do espaço Havia sido Tão súbita E involuntariamente Invocada O que Era aquela Monstruosidade Vampírica Que eu não Conseguia ver Naquele momento Uma horrível Metamorfose Começou a acontecer O corpo Do meu Companheiro Ficou Morcho Emaciado Sem vida Finalmente Foi jogado Ao chão E ficou lá Repugnantemente Imóvel Mas do próprio Ar Outra mudança Essa Ainda mais Macabra Começou A ocorrer Um brilho Avermelhado Encheu O canto Da janela Um brilho Sangrento Lenta Mas Constantemente Os contornos Vagos De uma Presença Começaram A se exibir Os contornos Sujos De sangue Daquele Invisível E desengonçado Errante Das estrelas Era vermelho E gotejante Uma imensidade De geleia Pulsante Se movia Uma bolha Escalate E suas miríades De trombas Tentaculares Que se mexiam E se mexiam E havia Ventosas Nas pontas Dos apêndices E estes Abriam E fechavam Numa volúpia Carniceira A coisa Era inchada E obscena Uma massa Sem cabeça Nem rosto Nem olhos De mandíbula Voraz E garras Titânicas De um monstro Um monstro Nascido Nas estrelas O sangue Humano Do qual Havia se alimentado Revelava Os contornos Até então Invisíveis Da coisa Que se banqueteava Não era Uma visão Própria Para os olhos De gente Sã Felizmente Para o meu Estado mental A criatura Não se demorou Abandonando A coisa Morta Cadavérica E mole Ao chão Com decisão Voltou-se Para a abertura E nela Desapareceu E eu vi Sua risada Zombeteira Distância Flutuando Nas asas Do vento Enquanto Ele Reentrava Nos abismos De onde Havia vindo E isso Foi tudo Fui Fui deixado Sozinho No aposento Com aquele Corpo mole E sem vida Aos meus pés O livro Havia desaparecido Mas haviam Impressões Sangrentas Na parede Poças De sangue No chão E o rosto Do meu Pobre amigo Era uma Massa Sangrenta De morta Fitava As estrelas Por um Longo Período De tempo Sentei Sozinho Em silêncio Antes que ateasse fogo ao aposento e a tudo que ele continha Depois disso saí correndo Rindo Pois eu sabia que as chamas erradicariam todo o traço do que permanecia ali Havia chegado pouco antes naquela tarde E ninguém me conhecia E ninguém me havia visto E parti Antes que as chamas brilhantes me denunciassem Tropecei horas por entre as ruas tortuosas E rebentava numa gargalhada contínua e idiota Toda vez que olhava para as estrelas Sempre vigilantes Sempre ardentes Que observavam-me furtivamente através dos rolos de névoa assombrada Depois de muito tempo acalmei-me e tomei um trem Permaneci calmo durante toda a longa jornada para casa E calmo permaneci enquanto escrevia esse relato Até mesmo permaneci calmo Quando li sobre a curiosa morte acidental do meu amigo No fogo que destruíra sua morada É somente nas noites em que as estrelas brilham Que os sonhos devolvem-me um gigantesco labirinto de medos frenéticos E então me afundo nas drogas Numa vã tentativa de banir essas memórias insistentes dos meus sonhos Mas na verdade eu não me importo Pois eu sei Pois eu sei que não permanecerei aqui Por muito tempo Tenho uma curiosa desconfiança de que verei novamente o errante das estrelas Penso que ele retornará logo Mesmo sem ser convocado de novo E sei que quando ele vier Me perseguirá E me carregará para a escuridão que abriga meu amigo As vezes Eu quase anseio pelo advento desse dia Pois nele desvendarei Pois nele desvendarei de uma vez por toda os mistérios do verme Fim do conto Ajude o canal Inscreva-se Torne-se apoiador É a sua ajuda que mantém o canal no ar Sobre o autor Robert Bloch Escreveu esse conto com 18 anos E nem mesmo foi o seu primeiro Recebeu autorização por escrito De Howard Phillips Lovecraft para assinalá-lo na sua história Seu estilo mais tarde se desviou do horror cósmico E sua obra mais popular e famosa é Psicose Que originou o filme Hitchcockiano Obrigado por ouvir E até a próxima E até a próxima